Bom dia, as amores. Má prometeu e cumpriu. Ela expulsou a gente. Tá indo embora, gente. Com a mão na frente e outra atrás. Mas, né, vai ter a próxima vez. Aqui tá as pranchas de Gabriel. Aqui, ó, a de Daniela. E aqui foi a de Daniela que a embotou. A embotou a Mariella aqui dentro. Essa aqui é a de Daniela, a prancha. E as malas aqui também, ó. Essas duas aqui é uma de Luna, uma minha e uma minha. Como é bom viajar com criança. Essas malas de pau, é. Malinha de pau. Quem ia dizer, amor? Já, já, é nós, gente. Já, já, é a gente, né, Dani? Já, é nós. Você se lasca, né, eu aqui. Mais dez malas. Já, já, é nós, não. Já, já, já sou eu. É, dá razão pra ele falar positivo, né, Dani? Positivo. Vamos lá, Marani, comer. Eita, eita, meu Jésio, como é bonitinha, Jésio. Vete embora, tia, vai. Eita. Eita, bora, Melanie. Alô, Melanie. Né, 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 né. Alô, Melanie. Bora, vai bater, ó. Bota aí, minha gente, a coleira de Melanie. Que Melanie dá açúcar. Ô, você, que botou, tu? Tu tem tamanho de gente, menina. É tudo. Olha aí, nosso almoço. Quer almoçar aí, Dani? Positivo, né? Vai, Maranão. Pode falar, cara, boca cheia. Fala por ele, amor. Positivo. É o almoço, né, é o almoço bem, assim, eficiente pra forrar. O pai tá ali. O povo ainda não é ali, a gente se prepara. Ué, o Rudeu já falando, o Rudeu já falando, quer fazer, né, necessidade fisiológica número 2. Eu faço direto, amor. Faz em casa. Ih, é, menino. Mas, é massa. É, turbulência ajuda a descer. Aí vai balançando e vai descendo. Não. Deu um dia que eu fui, aí deu uma turbulência, aí mandou eu sentar, aí eu já sentado. Aí eu fiquei sem saber se eu levantava, se eu ficar sentado. Eu torava no meio, meu fio limpado, eu corria. O jeito que eu sou mole. Não é pra cagar, tem sido lá. Tem sido, tem não. Não, tem não. Quero ver se eu vou expulsar a gente aqui. Olha a Melanie, a perreira no dentro do avião. Mulher, fica calminha, mulher. Ô Melanie. Olá, muito boa tarde, eu sou Luana Moreira. Ô Melanie. Eu sou a tripulação das bovinhas à borda do voo. Já chegou como melã todinha de pelo, né filho? Olha a fila, gente. Desmaiar, desmaiar, fila. Eita, desmaiou-se. Eita, fila. Cadê meu? Vem miminho, vem miminho. Olha a gente, das menininhas. Deita, minha. Deita aqui pra dormir, meu. Vai. Agora eu posso me considerar erguida. Parei em casa, tomei meu banho, né? De cabeça, minha gente. Pra relaxar. Ai, passando mal. Comi besteira hoje, viu? No avião. Meu almoço foi sanduíche. Minha janta foi lasanha. Amanhã isso muda. Eu fico com o estômago doendo. Agora estou pronta pra dormir. Cheirosa. Hidratada. Só falta tomar o remedinho, né? A vitamina, minha gente. Aí por hoje é só vou sumir. Amanhã eu volto, viu? Que tô cansada da viagem. Faz tempo que eu tô no meio de rua. Viu, au au? Bé. Olha, gente. Minha avorezinha de Natal. Falta colocar uma saia aqui, assim, embaixo. Os presentes, né? As coisas. Gosto, né? Foi com muita dedicação que eu fiz. Ficou muito entulhada de coisa? Ficou. Mas o que é que tem? Cadê a menina? Olha. Faz fotinhas, né? Melanie. Luna. E assim vai. Eu gosto da bichinha. Uau, uau. Olha, minha gente. Eu guardo a bagunça. Olha isso que é coisa que vai abrir que chegou. Aí vai amutuando aqui. Logo, logo. Isso aqui vai ter destino, viu? Aguardem. Vamos aos medicamentos. Medicamento não, né? Minha ajuda. Me caminha. Me caminha. Quase ficou, mãe. Olha a lasanha que Joana Mirella fez. E disse que ela custa boa, né, amor? Veremos agora. O menininho do paizinho dele. É teu menininho, é? E esse aqui que tá tristinho porque o Pedrinho foi embora. Amanhã ele chega, né, meu amor? Amanhã ele chega, meu amor. Tá certo? Tá certo. Mamãe não tá aqui? Mamãe tá aqui com o meu amor. Um dia de sons da noite. Leite. Gelo. Eu acho que isso daqui é Neston. Granola. Vou dar duas colheres de granola. Uma colher de toddy. E uma colher de leite em pó. Eu já tô com saudade da minha irmã, minha gente. Morrendo de saudade. Da minha irmã, do meu cunho, dos meus sobrinhos. Mas a Joana tá aqui se Deus quiser. Juro. Eu gosto de ficar com minha irmã. A gente é uma só, mas a gente é uma nivitelina. Que é isso, amor, nivitelina? Eu sei. Eu sei, mas a gente tá repreendendo. Se for coisa ruim, eu repreendo. Tá aí eu postando um monte de coisa da barriga. Pra poder colocar no destaque de linda que eu tenho no meu Instagram. Aí de lá, daqui, eu boto no meu destaque, entendeu? Pra eu nunca perder. Pra sempre que eu sentir saudades. Eu ver como foi gerar a minha primeira bebê. Ah, que eu quero ter dez, viu? Oxente, quem disse isso? Isso foi má. Que eu só quero ter dois. Eu quero ter três. Não, gente. O Jesus vai dizer o que eu vou ter. O Jesus é que sabe. O Jesus vai dizer o que eu vou ter.